Olá pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Rafa Silva e está começando mais um vídeo no canal. Bom gente, no vídeo de hoje é uma noite de sábado comigo. Sim gente, agora eu vou estar indo pra uma festa e vou estar gravando tudinho pra vocês. Mas antes de começar esse vídeo, não se esquece de deixar o like, se inscrever aqui embaixo no canal caso você ainda não for inscrito e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. E não esquece de me seguir nas redes sociais que são o Instagram de toques, estão aqui e o link está na descrição do vídeo. Então é isso, bora lá pro vídeo. Gente, cheguei na festa e já fui comer. Vocês também são assim, chega na festa e já vai comer. Eu que sou assim, gente. Eu que sou assim, gente. Então, gente, como eu disse, cheguei na festa e fui comer. Só que eu acabei esquecendo de gravar pra vocês. Olha que blogueira excelente. Mas aí eu só fui lembrar na hora do parabéns. Então fica aí com um pedacinho do parabéns pra vocês. E é isso, gente. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi o parabéns. Nessa hora eu já estava esperando o bolo pra poder comer. Então é sobre... Esqueci de gravar muita coisa, gente. Então ignore a blogueira excelente de vocês. Gente, já chegou o bolo. E o bolo foi de chocolate com prestígio. Então eu fui comer. E é isso. Fica aí com um pedacinho de eu comer no bolo. Fica aí com um pedacinho de eu comer no bolo. Então, gente, depois de ter comido um bolo, eu fui pegar outro bolo. Mas esse daí, pra minha defesa, era de outro sabor. Então eu peguei outro, tá? Então é isso. Bom, gente, depois de ter comido o bolo lá embaixo, eu subi e fiquei conversando. E, gente, eu não sei o que aconteceu nesse dia, mas eu estava com muito sono e meu olho estava ardendo. Então eu fiquei aí descansando. Então é isso. Olha a minha cara. Bom, gente, como eu estava muito cansado, eu resolvi ir embora. Isso é bem difícil por conta da chuva que estava tendo aqui, onde que eu moro. Então é isso. Mas deu tudo certo e eu consegui chegar em casa. Bom, pessoal, já cheguei na festa. Já é outro dia. Vou estar explicando um pouquinho do que aconteceu. Cheguei na festa, aproveitei, comi, conversei. Acabei nem gravando muitas coisas pra vocês. Teve aí a hora do parabéns. Comi o bolo. Conversei mais um pouco e voltei pra casa. Não deu pra gravar muito bem no Uber, porque estava de noite e já era 11 e pouco e estava bem escuro. Então é sobre isso. Agora é domingo e eu vou estar finalizando esse vídeo por aqui, porque eu cheguei em casa, fui dormir. Nem esqueci de finalizar o vídeo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui embaixo no canal, caso vocês ainda não forem inscritos. E ativar o sininho de suas inscrições para não perder nenhum vídeo aqui no canal. E não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais, que são o Instagram e TikTok, que estão aqui. E o link está na descrição do vídeo. Então é isso. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!